A gente quer, a gente faz, a gente vai fazendo mais, esse é o caminho de um futuro melhor. Moradia e bem-estar. A Prefeitura está realizando o maior programa de habitação do município, com a construção de 10 mil novas casas em vários bairros de Maceió. A cidade ganhou mais de 8 mil novos empregos e 10 novos equipamentos de assistência social. É a Prefeitura de Maceió construindo um futuro melhor. A Prefeitura de Maceió.